Olá, amigos do canal João Maza. Como é que vocês estão? Tudo bem? Viemos para mais uma edição do Jornal do Maza, nos aproveitando da Folha de São Paulo, do dia 28 de março, edição número 33.232, junto ao caderno Saúde, o antigo caderno cotidiano que, devido à emergência, passou a denominar-se provisoriamente Saúde Coronavírus, nós separamos a vocês uma reportagem que parece mostrar a verdadeira origem do coronavírus. Tudo indica que é um animal muito abundante na China, ele se parece com um dragão, pequeno é verdade, uma pele toda escamosa, que é o pangolim. Vejam então, gente, este é o animal que toda comunidade científica parece concordar que é a origem do coronavírus chinês, que eu chamo de coronavírus Wuhan. Temos até uma playlist emergencial sobre o coronavírus Wuhan, que a comunidade internacional chama de Covid-19. Bom, vocês observaram então a foto que inicia a reportagem e diz o seguinte, o título da foto, o pangolim é vítima do tráfico de animais selvagens. A reportagem foi assinada pelo divulgador científico, o Reinaldo José Lopes, babituê dos nossos trabalhos aqui, pangolim pode ser elo entre coronavírus e humanos. Opa! Vejamos o que o Reinaldo José Lopes, direto de São Carlos, tem a dizer para nós. O mamífero, que é a maior vítima do comércio ilegal de animais selvagens do mundo, carrega em seus organismos vírus muito similares ao SARS-CoV-2, causador da atual pandemia. Então veja o nome do vírus que está provocando a chamada pandemia de coronavírus. O SARS-CoV-2. Esses animais, os pangolins, talvez sejam um importante elo perdido no processo que permitiu ao novo parasita saltar de animais para seres humanos, sugere uma nova pesquisa. No início falou-se muito daquilo que é habitual nos mercados populares de Wuhan, que é o consumo de carne de morcego e de carne de cobra, mas à medida que o tempo foi passando, parece que a hipótese do pangolim é a mais crível, a mais forte. Conhecidos como pangolins, os bichos em questão se alimentam de insetos, têm o corpo coberto por escamas protetoras e se enrolam em bolas como proteção contra predadores. Suas escamas são amplamente usadas na medicina tradicional da China e de outros países asiáticos, o que explica os números impressionantes do comércio de pangolins. Cerca de 100 mil são vendidos por traficantes de animais na China e no Vietnã todos os anos e sua presença constante em mercados da cidade como Wuhan, onde a pandemia de coronavírus começou no fim do ano passado. Gente, eu vou contar uma história para vocês. Por que a China, a maior economia do mundo, o maior produto interno bruto do mundo, segundo o próprio Estados Unidos, não segundo as informações aqui do Brasil? Que se você confere as estatísticas, elas não batem. A própria Folha de São Paulo traz uma renda per capita que não bate com o produto interno bruto. Ainda ninguém foi capaz de conferir, nem o editor. Mas aqui, a gente, vocês sabem qual é a nossa fonte. Que é a The World Almanac 2020. Uma fonte de mais de 150 anos de publicação extremamente crível. E eu vou falar uma coisa para vocês. Este que é o maior PIB do mundo chinês, por que a China é considerada um país emergente e não um país central? Um país rico. Porque na China, nós ainda temos problemas muito sérios. Sobretudo com o interior, que é muito místico, que é muito atrasado, que tem costumes, como este absurdo, de utilização numa medicina rasteira, numa medicina que acredita em curandeirismo. E isso, gente, a Organização Mundial de Saúde fala para a China desde 1979, quando ela começou a se desenvolver. A China, muitas vezes, pediu apoio à Organização Mundial de Saúde para suplantar, para superar essa China caipira, interiora, atrasada, que acredita em ervas medicinais, em bruxarias, em coisas do gênero. Então, isso faz com que um animal protegido seja comercializado aos milhares e possa ter trazido para o mundo esta pandemia. Então, tudo que é de orelha, de ouvido, tudo que não é estudado, está mostrando que não presta. Senso comum, gente, tem que ser abolido. As pessoas não podem dar opinião só porque elas acham alguma coisa sobre um assunto e nunca estudaram, não tem fundamento. O exemplo é essa miséria que o mundo está passando por horas. Sabe-se lá, Deus, o que vai acontecer após essa situação por culpa de traficantes de animais. Então, é a hora da gente colocar os pingos no i. Se o sujeito não tem fundamentação no que ele fala, é melhor, gente, se calar. Por quê? Porque senão a rede social chamada YouTube está cheia de fake news. Estas pessoas que fazem sucesso. Por quê? Porque há público que consome muito isso do que um canal mais sério, como é o caso do meu canal, que discute, mostra as publicações, coloca fonte em todos os vídeos. Nós combatemos exatamente essa situação do tráfico do pangolim. Então, a gente precisa mostrar. É esta hora que a gente precisa mostrar que esse mundo, caripira, atrasado, ele precisa ser superado. Porque senão, nós vamos ter um tropeço atrás do outro. Só que dessa feita, o tropeço foi global. A que preço? Quantas vidas nós perderemos? Então, gente, tem que parar com isso. A receita para o mundo é estudar. E se não sabe uma coisa, por favor, não fale. Não dissemine coisas que você não sabe, não conhece. Faça um favor para a humanidade. Vários dos casos iniciais da doença se concentravam entre os frequentadores de um mercado de frutos do mar da cidade de Wuhan, que também vendia animais selvagens vivos. Então, é isso. A China é essa contradição. Ao lado de uma tecnologia de um desenvolvimento extraordinário, tem que conviver com esse atraso, com esse, digamos, com esse medievalismo, com essas estupidez para não falar coisas piores. Desde que ficou clara a gravidade da doença, os cientistas passaram a investigar muitas espécies de animais nativas da Ásia, com o objetivo de identificar o bicho que seria o reservatório natural do vírus. Ou seja, a espécie em cujo organismo, o SARS-CoV-2, evoluiu antes de chegar aos humanos. Até hoje, o vírus identificado em animais, que apresenta a maior semelhança genética com só o SARS-CoV-2, foi achado em morcegos, tendo similaridade de 96% com o patógeno que agora está se espalhando entre humanos. É por isso que se suspeitou que o consumo deste mamífero alado é que estava gerando ou que gerou o problema do coronavírus Wuhan. E eu sempre vou chamar do coronavírus Wuhan porque eu tenho que mostrar a origem de onde ele surgiu. Não estou condenando a cidade de Wuhan em hipótese nenhuma, mas eu estou mostrando onde ela surgiu, por que que surgiu. Bem, gente, esta reportagem sobre o pangolim e a origem do coronavírus Wuhan, ela será ampliada. Nós faremos um outro programa, tão importante é o assunto. Desta forma, encerramos mais uma edição do Jornal do Maza. Um forte abraço, fiquem bem e eu os vejo numa próxima oportunidade. Tchau!